Aí sim fomos surpreendidos novamente. Luciano Hang, um dos maiores bolsonaristas, agora está ensaiando trair o Bolsonaro e ir para o lado do Sérgio Moro. Na verdade, não só ensaiando, ele deu todos os sinais de que vai apoiar o Moro na próxima eleição e não só o Bolsonaro. E não é só ele não. Começou agora a fase dos fascistas pularem do barco do fascismo que está fundando e irem para a segunda via do bolsonarismo, que é o Sérgio Moro, que é o juiz ladrão que prendeu o líder de todas as pesquisas em 2018 para que o Bolsonaro fosse presidente. O mesmo juiz ladrão que se tornou ministro do Bolsonaro e que como ministro do Bolsonaro queria, entre outras coisas, aprovar o excludente de licitude, que ia permitir que policiais matassem pessoas e ficassem impunes, o que já acontece no Brasil, mas aí seria legalizado, e também que coagiu o porteiro do Vivendas da Barra para mudar o depoimento e inocentar o Bolsonaro. Esse fascista é o fascista que agora está roubando os fascistas arrependidos, aqueles que estão pulando do barco do governo Bolsonaro. Veja bem, não é que o Luciano Hang esteja arrependido porque o Bolsonaro seja ruim, não. Ele está arrependido porque ele vê que ganhará mais dinheiro apoiando o Sérgio Moro do que apoiando o Bolsonaro. Eu vou explicar aqui porque começou a temporada de traições ao Bolsonaro. O Bolsonaro está irritadíssimo, ele está furioso com as traições que estão acontecendo, todo mundo pulando do barco. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu sou. Aqui a gente faz oposição verdadeira ao desgoverno Bolsonaro. Não somos segunda via do fascismo como é o Sérgio Moro, não. A gente aqui faz oposição a Bolsonaro, ao Moro, a toda essa corde, esses bandidos. Se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, as traições ao Bolsonaro. Olha só. A grande mídia embarcou 100% no discurso do Sérgio Moro e na candidatura do Sérgio Moro. Você vê vários editoriais e jornais exaltando o Moro. Ninguém nem cita a Vaza Jato, os desmandos da Lava Jato, nada disso. A Veja chegou até a fazer uma capa, que pra mim, criminosa a capa da Veja, com campanha dizendo vem pra cá, Moro 2022, não sei o quê. Quer dizer, eles estão entrando, embarcando na campanha do Moro com tudo. Pra você ter ideia, ontem e hoje, boa parte da grande mídia começou a atacar o Lula. Como não tem nada pra atacar o Lula, veja bem, o Lula falou, ele fez discursos de duas, três horas lá na Europa, deu entrevista pra vários veículos de TV. Então eles pegaram um trecho bem curtinho de uma entrevista que ele deu pro O País, uma entrevista de mais de uma hora. Aí eles pegaram um trecho de dois minutos em que o Lula fala sobre o presidente da Nicarágua pra dizer, olha o Lula põe a ditadura. Sendo que na resposta seguinte, o Lula falava, ó, se ele prendeu realmente os opositores, ele tá errado. A mesma mídia, pergunta pra qualquer jornalista da grande mídia, esse pessoal que tá usando pra criticar o Lula, se eles conhecem, se eles sabem onde fica a Nicarágua. Não sabem. Mas é pra criticar a esquerda, mas principalmente pra usar isso pra exaltar o Moro. Pra dizer, olha o Bolsonaro tem amigos ditadores lá na Arábia. Começaram a falar agora, quando a gente pressionou, começaram a falar, o Bolsonaro tem amigos ditadores, o Lula também. Sabe quem não tem amigo ditador? O Moro. É assim que é o discurso deles, pra colocar o Lula e o Bolsonaro como extremistas e o Moro como alguém de centro. E aí o que acontece? Muita gente percebeu, muita gente tá percebendo, Bolsonaro tá em queda livre nas pesquisas, a rejeição do Bolsonaro só sobe. O Lula, nas últimas pesquisas, ele chegou mais ou menos no topo dele, só que o topo do Lula é excelente, porque é um topo de alguém que ganha no primeiro turno. Ele chegou lá, tá com o status de ganhar no primeiro turno em quase todas as pesquisas, em uma outra que não, e ficou lá. E no segundo turno manteve a distância de 20, de 15 a 20 pontos sobre todos os outros adversários. Pronto, tá nesse patamar. Aí o que a grande mídia começa a falar? Não, o Lula começou a cair. Não começou. Nenhuma pesquisa ele caiu. E agora vem o Moro aí. Ok. O Sérgio Moro, com apoio da grande mídia, chegou a 10 pontos nas pesquisas. Em várias pesquisas ele fica entre 3 e 11 pontos, pra você ver o tamanho da margem de erro. Ok. Aí começaram alguns. O Republicanos, partido da base de apoio ao Bolsonaro, quem quiser comenta que eu faço um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa envolvida, o Republicanos vai conversar com o Sérgio Moro. O Bolsonaro tá por aqui. Por aqui. Porque o Republicanos é um dos três partidos que fazem parte da maior base de apoio ao Bolsonaro, que é o Progressistas, do Arthur Lira, o PL, do Valdemar da Costa Neto, que o Bolsonaro ia se filiar, e o Republicanos. É a tríplice bolsonarista na Câmara dos Deputados e no Senado. Esses são partidos que dão praticamente 100% de apoio a todas as propostas do bolsonarismo e que estão assim com o Bolsonaro. Unicarne. Inclusive se falava que o Bolsonaro ia pro PL e o vice dele seria do Partido Progressista ou do Republicanos. Hoje já não se sabe. Porque o Republicanos aceitou conversar com o Sérgio Moro e caciques do Partido Republicanos, alguns deputados começaram a falar olha, a gente não deve lealdade nenhuma ao Bolsonaro. Quando começa com esse descuicinho, é porque eles já estão vendo o barco afundar, falando, opa, peraí, vamos pular aqui pro outro barco que parece que não vai afundar tão cedo, que é o do Moro. Estão pulando. Aí chega Luciano Hang. Luciano Hang. Ele deu uma entrevista pra Jovem Pan, bolsonarista, em que os entrevistadores ficaram assim, boquiabertos. Por quê? Eles imaginavam, pô, vamos chamar aqui o Luciano Hang, ele vai defender o Bolsonaro, vai descer a lenha no Moro, descer a lenha no Lula, vamos, agora vai ser uma entrevista boa. Luciano Hang vai aqui fazer a campanha pro Bolsonaro aqui em plena Jovem Pan, como fez o Orlando Santos, como fazem outros, todo mundo que vai na Jovem Pan, que é a rede oficial do bolsonarismo. Ok. O que aconteceu? Luciano Hang foi lá e falou, não, eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz. Não concordo. Muita coisa que eu discordo. O Bolsonaro não sabe lidar com o Congresso. Eu falei, peraí. O Bolsonaro Hang começou a criticar como o Bolsonaro lidar com o Congresso. Hoje? O cara era Bolsonaro, até dois meses atrás, até, eu lembro, foi na CPI, o cara era 100% fechado com o Bolsonaro. Ele falava isso. Bolsonaro não erra. Hashtag Bolsonaro tem razão. Aí agora não, ele não sabe lidar com o Congresso. Desde quando que o Bolsonaro não sabe lidar com o Congresso, senhor Hang? É desde ontem? Porque, que eu saiba, o Bolsonaro não sabe lidar com o Congresso desde o dia 1º de janeiro de 2019. Aliás, logo em fevereiro de 2019, quando o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o voto dos bolsonaristas e com o apoio do Bolsonaro, a partir daí, o bolsonarismo passou a divulgar fake news contra o Rodrigo Maia. Quer dizer, ali, já dava pra ver que ele não sabia lidar com o Congresso porque ele começou a bater no presidente da Câmara que deveria ser aliado dele. Às vezes ele chamar e falar, seremos aqui aliados, que o Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão pra implantar o fascismo dele desde que ele fizesse as reformas que o Maia, que esse pessoal queria, o Bolsonaro não. Começou a atacá-los porque ele sempre pensou em dar golpe. E veja bem, atacando com fake news financiadas pelo próprio Luciano Hang. Aí agora ele descobriu que o Bolsonaro não sabe lidar com o Congresso. Essa é a desculpa dele pra criticar o Bolsonaro. Aí, perguntaram, Hang, você será candidato? Ele falou que não sabe, que ele fica triste porque ele vê que tem muita gente que não entende de nada, que não apoia o capitalismo e que tá sendo eleito. Então ele fica triste, ele pensa que ele pode ser candidato, mas vai decidir lá pra frente. Um cara, como o Luciano Hang, rico como ele é? Se ele virar candidato, ele vai lá pra quê? Pra pegar dinheiro público. Porque, olha, não tem motivo nenhum pra um cara que ganha bilhões, que ganha milhões e milhões e milhões por mês, largar o comando da empresa dele pra ser deputado, senador e ganhar 25 mil líquidos por mês. Mas não tem motivo nenhum. Ah, Thiago, mas as empresas dele continuam, continuam, mas sem ele lá na cabeça da empresa. Vai ter que deixar pra alguém porque ele terá que trabalhar como parlamentar. Eu duvido. A não ser que o cara entre lá pra saquear, assim como alguns outros que você vê que são milionários, entram lá exatamente pra isso. Ok. Aí, perguntaram pra ele, continuaram perguntando sobre o Bolsonaro e ele evitava fazer elogios ao Bolsonaro. Até que o momento chegou o assunto no Moro. Sabe o que fala o Luciano Hang? Olha, a Lava Jato tem um legado. Começou a defender o legado da Lava Jato. Se não fosse o Sérgio Moro, o PT ainda estaria no poder. Foi Sérgio Moro quem tirou o Lula e o PT. Olha, foi ele quem mostrou as entranhas da corrupção no Brasil e prendiu os empresários. Blá, blá, blá. Aquele blá, blá, blá Lava Jatista. Peraí. O Luciano Hang começou a elogiar o Moro, evitou elogiar o Bolsonaro e aí começaram a especular se ele ia apoiar o Moro. Aí vários interlocutores dele falaram, olha, a chance dele apoiar o Bolsonaro é quase zero. Perguntaram aí no fim, mas entre Moro e o Bolsonaro você vai apoiar quem? Ele falou, não, tá cedo pra decidir. Comenta aí, você tem alguma dúvida de que ele já pulou do barco? Ele vai pro barco do Moro, ele vai financiar as fake news pro Lava Jato ano que vem, porque esse é o modus operandi dele, ele fez em 2018, continuou fazendo em 2019, 2020, 2021 e ele ficou impune. O TSE deixou o Luciano Hang impune. Talvez porque o Barroso, o presidente do TSE, os outros lá, alguns Lava Jatistas, pensaram, ah, se ele pula do barco, agora ele financia o Moro, a gente, ó, faz vistas grossas, porque afinal, só se punem, só vão punir fake news de alguém que eles não querem eleito. A gente sabe que hoje, toda essa classe política não quer o Bolsonaro eleito na próxima eleição, assim como eles não querem, boa parte dessa classe do Poder Judiciário que são Lava Jatistas também não querem o PT, eles querem o Sérgio Moro. Então, se o Sérgio Moro cometeu os crimes eleitorais que o Bolsonaro cometia, vão fingir que não viram, assim como fingiram que não viram lá em 2018, assim como agora, em 2022, evitaram a punição. Por quê? Porque são os mesmos que estavam financiando o Bolsonaro, agora pulam pro lado do Moro. E aí toda a grande mídia falava que era uma escolha difícil entre o Haddad e o Bolsonaro, ó, aí depois de 630 mil mortos no Brasil, ficou claríssimo, a escolha é difícil. Pois bem, agora eles estão do lado do Moro, tentando de todas as maneiras pintar o Lula como um extremista, o que é muito difícil, pintar o Lula como um extremista, e o Bolsonaro como um extremista do outro lado, e o Moro como alguém centralizado, alguém que vem aí pra combater a fome, alguém que vem aí pra acabar com os extremismos, tudo mais. Só que, vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui sobre o que o Moro falou nas últimas entrevistas. O Moro, faz uma semana, o Moro defendeu um tribunal, um tipo de tribunal de exceção que foi criado na Ucrânia, pelo governo neonazista de lá. Sabia disso? Você viu a mídia falar? Eu não vi. Eu não vi. O Estadão fez hoje um editorial pra criticar uma fala do Lula sobre o ditador da Nicarágua. A pergunta pro bandido, eu falo com toda a bandeira, bandido do Estadão, se ele sabe qual é a capital da Nicarágua, se três semanas atrás ele sabia onde... Não, se até hoje, ele sabe apontar a Nicarágua no mapa. Não sabe. Só se preocupam com a Nicarágua pra criticar o Lula, porque o Lula, perguntaram pro Lula sobre o ditador lá, o presidente da Nicarágua, ele falou, ele tá lá 16 anos, a Merkel ficou 16 anos na Alemanha, fez uma comparação. Depois o Lula falou, ele continuou, falou, se ele prendeu realmente os opositores, tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Falar em prender opositores, disso o Sérgio Moro entende. O Lula jamais prendeu opositores, o Sérgio Moro prendeu pra eleger o Bolsonaro. Aqui, ó. O vídeo é de ontem. Tá aqui um trecho, ó.